Música Olá, estamos chegando com mais uma edição do JN Notícias. Um grave acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 28 de dezembro, na região da Avenida Brasil, em São Roque. O acidente envolveu uma moto e dois veículos. O motociclista teve graves ferimentos. Ele foi atendido de emergência por uma médica que passava no local. Veja agora a reportagem. Aí você acompanha imagens da moto totalmente danificada após o acidente que aconteceu na Avenida Brasil, aqui no centro de São Roque. Essa moto, que vinha sentido bairro centro, acabou batendo na traseira de um carro que estava estacionando, que estava entrando na garagem, e acabou sendo jogada na pista e ficou na frente de um outro carro, colidiu também com outro carro que passava na região. Aí a polícia militar, dando atenção ao caso, esse carro que você observa aí, estava entrando na garagem e a moto acabou batendo na sua traseira. Segundo testemunhas, a moto passava em alta velocidade na região. Você observa essas imagens? Está aí esse outro carro que acabou também colidindo com a moto após o acidente. Seu nome é? Márcio Pereira. Márcio Pereira? Sim. Você estava em um dos veículos que também foi... Veículo de serviço. Como é que foi o acidente? Olha, eu estava vindo no sentido bairro centro, pela Avenida Brasil aqui, e uma proprietária de um veículo, ela estava entrando numa garagem. É. E é aquela que está de portão aberto ali. No que ela estava entrando, ela já estava quase no ponto de entrar. O veículo vinha da Avenida Brasil, no sentido do bairro, no caso a moto, né, em alta velocidade, pelo que a gente verificou aqui. É. Ele tentou desviar dela, só que não conseguiu, bateu na quina do carro dela. No que eu estou passando, ele foi arremessado com moto e tudo em cima do meu carro. É. No que ele bateu no meu carro, a moto voltou e ele voou por cima do meu carro, parando uns 15 metros para frente. E no local ali ele ficou. Estava respirando, mas pela colisão foi algum traumatismo que ele teve. Aí eu já liguei para o bombeiro de imediato e assim, dali uns minutos eles chegaram e resgataram ele. Foi isso daí. E aí